Música Bom turma, vocês terão exatamente 30 minutos para responder todas as questões do exame psicotécnico. Alguma dúvida? Pois não? O que é psicotécnico? É essa prova que está aí na sua frente. É para responder todos? É claro. Aquelas que eu não sei? Não, os que você não sabe você pode deixar em branco. Então terminei. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver. Mas você não respondeu nenhuma questão. É, você falou para eu não responder as que eu não sabia. Mas você não sabe nenhuma? Dessas não. Espera aí, vamos ver essa daqui. Qual é a forma que falta para o desenho acima? Nós temos um triângulo, um quadrado. Que forma falta? Falta a porta. Não, não, não é a porta. Olha só, as alternativas são laranja, coelho e círculo. Coelho? Não, não é o coelho. Tente novamente. Já sei. Não, não, não é a laranja. Então não sei. É o círculo. Vamos para a segunda. A segunda é bem fácil, tá bom? Olha aqui. Você tem que relacionar esse desenho com as figuras, tá? O que o sujeito fez? Tem um sujeito soltando fumaça pela boca. Pode ser comida, carro ou então cigarro. Não, não, é o carro. É a comida. É o cigarro. Agora essa próxima você vai fazer sozinha, hein? Vai lá. Não, mas se a pergunta é quem mora nessa casa, não pode ser o martelho prego. Quem mora nessa casa é o Afoncinho. O que você está escrevendo aí? Não estou escrevendo, estou desenhando. O Afoncinho. Ó, bigode, a barriguinha. Peraí, o que é esse negócio aqui no braço do Afoncinho? Isso não é o braço dele. Ah, então o que... Dá para você apagar isso? Tá bom. Vamos para a próxima questão. Vamos isso. Um sujeito colhe cinco laranjas todos os dias. Ele consome duas. Quantas laranjas ele terá no final de uma semana? 38. Não. 37. Para de citar. Ele podia doar todas as laranjas para a igreja. Ele está sem pé do seu entanto na doação. Não, a resposta está errada. Está certa a resposta. Você que não sabe a resposta certa. Eu sei a resposta certa sim. É a C. Não entendi o que você está fazendo. Você está falando o resultado do exame prejudicando assim a dinâmica que eu criei com tanto carinho. Você está brava? Não, não estou brava. Não, só você... Então dá um abraço. Tchau, professora. Por favor. Vamos, Jean. Mais um gênio.